Vamos conhecer um pouquinho do nosso cabelo, então? A gente fala tanto dele, olha lá, na tela um pouquinho da anatomia. A anatomia, o fio folículo capilar é uma estrutura complexa que tem vários fatores. Tem a glândula sebácea, tem o músculo, então o fio vem lá de baixo, ele vai saindo pela raiz e ele ganha comprimento. E ele protege a nossa pele, então ele tem função protetora. Ele tem esse musculozinho que ele que faz o balanço do fio, ele não tem mais maleabilidade. E a glândula sebácea produz o sebo, que é importante para proteger, para lubrificar, mas em excesso ele pode gerar dermatite, caspa. Então, muito importante, a limpeza do fio é fundamental. Então, a limpeza correta do fio é fundamental, porque se esse sebo fica em excesso, ele vai gerar uma inflamação. Essa inflamação contínua vai afinar o fio, vai cair no momento, mas prolongadamente isso vai afinar e vai fazer o fio não crescer. Então, vamos ao que a gente tem aqui na mesa, que são umas coisas modernas, inclusive esse aqui eu acho que a gente já teve a oportunidade de mostrar. É super legal, né? É super legal, é. É o boné de LED. É o boné de LED, que isso é para usar em casa, então é um laser de baixa potência, que é um laser que é para usar em casa, principalmente para manutenção. Então, você tem que usar umas três vezes por semana, por dez minutinhos, a meia hora e ele influencia a cinta, cada vez mais comprovada, cada vez surgindo mais estudos que isso ajuda muito, que melhora a circulação e ele estimula o crescimento do folículo. Olha que legal. Então, engrossa os fios, tudo isso. E diminui a queda, o laser em si diminui a queda. Então, a primeira coisa que ele faz, no primeiro momento ele diminui a queda e depois ele começa a estimular o crescimento. Muito bom. Legenda Adriana Zanotto